O setor do açúcar e do etanol tem sido um dos principais responsáveis por movimentar a economia da região. Cidades como Olímpia, por exemplo, tem na arrecadação dos impostos das usinas boa parte da receita. E cada vez mais, esta realidade está presente. A safra 2017-2018 produziu mais de 596 milhões de toneladas de cana-de-açúcar no interior paulista, segundo a maior organização do setor. E a safra 2018-2019, que ainda nem terminou, já passa dos 572 milhões de toneladas. Números que fazem deste mercado um dos mais atrativos para novos investimentos. É um setor crescente e a não ser que essas tecnologias modernas que venham surgindo, um dia passa a ser substituído por outro meio de combustão. Na região noroeste, o setor sucro energético continua em expansão. Agora, além das usinas e muitas plantações em várias das nossas cidades, um centro de negócios também está em funcionamento. A unidade é um núcleo de serviços corporativos e vai atender a todos os negócios do grupo no Brasil. O novo modelo de gestão deve modernizar toda a cadeia produtiva. Nós estamos centralizando aqui em São José do Rio Preto as nossas operações de transação. Então, todas as operações transacionais da companhia vão estar centralizadas aqui para dar uma maior eficiência e maior transparência. O diretor, responsável pela operação do grupo no Brasil, falou sobre a importância do setor para a economia nacional. Explicou que, apesar do crescimento, desde o ano passado, algumas dificuldades tiveram que ser superadas. Nós já estamos vendo uma recuperação dos preços de açúcar e estamos vendo também uma recuperação do preço de petróleo, o que estimula o etanol. E, principalmente, a gente está vendo uma perspectiva de crescimento significativo para o Brasil este ano. O que isso deve trazer é maior consumo, principalmente, dos produtos alimentícios que a gente participa dessa cadeia e de etanol, que é combustível. Mas, mesmo com alguns obstáculos, é inegável a força do setor sucro energético no Brasil. Em janeiro deste ano, um feirão de empregos fez uma seleção para contratar mais de 700 colaboradores em Olímpia e cidades vizinhas. E a geração de empregos não é o único benefício trazido pela cana-de-açúcar. Ela vai inaugurar, agora, daqui a alguns meses, uma central elétrica com 150 milhões de investimentos que eles fizeram lá na unidade de Olímpia. E eles, por outro lado, correspondem a 40% do ICMS arrecadado no município de Olímpia. Isso é um exemplo do que ela faz em toda a nossa região. Ela gera emprego, gera imposto e está investindo e ajudando a agricultura, inclusive.